Cerca de 82% dos municípios paranaenses registraram um saldo positivo na criação de vagas de emprego com carteira assinada no acumulado de janeiro a agosto de 2024. Sobre isso, a gente volta a conversar com a Beatriz Pozzobon, que tem as informações pra gente. Oi, Bia, quais são as cidades que se destacam aí nessa geração de empregos? Oi, Gizá, Curitiba, a capital do estado, ela ocupa a liderança nesse ranking. Por aqui foram mais de 36 mil vagas criadas entre janeiro e agosto deste ano. Também, quem também se destaca é o município de Londrina, ali no norte do estado, que fica no segundo lugar com um saldo de 6.294 vagas criadas. E Londrina é seguida, então, pelas cidades de São José dos Pinhais, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Agora, em termos proporcionais, o município que ocupa a liderança é o município de Nova Aliança do Ivaí, que fica na região noroeste, com 89 vagas criadas entre janeiro e agosto de 2024. Essas 89 vagas rendem ao município um crescimento de quase 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, portanto, Nova Aliança do Ivaí foi o município que mais cresceu proporcionalmente na geração de empregos. O bom desempenho dos municípios paranaenses coloca o Paraná como o terceiro estado do Brasil que mais gerou empregos com carteira assinada nos oito primeiros meses de 2024. Por aqui, então, foram criadas mais de 137 mil vagas, volume que só é superado pelos estados de São Paulo e também por Minas Gerais. Por aqui, os setores que mais contrataram foram os setores de serviços, seguido pela indústria, pela construção civil e também pelo setor de comércio. E também, Gizá, uma informação interessante que a gente tem com relação às contratações aqui no Paraná é uma equidade aí na distribuição de gênero, já que 51% das vagas foram ocupadas por homens e 49% das vagas foram ocupadas por mulheres. Bacana, né, Gizá? Com certeza. É um dado bem legal mesmo. Obrigada pelas informações, Bia.